Lisboa Jovem A editora, muito por todo o trabalho que fizeram. Gostava de agradecer também a todos vocês que aqui estão, sem vocês, isto não era possível, que ofereceram 10 e 15 discos aos amigos e que compraram 3 ou 4 para cada um de vocês. Muito obrigada, foi uma atuação, muito obrigada a todos. Aplausos Contavam chegar ao Disco de Ouro? Não, se muito sinceramente, não, mas com... pronto, não. Vocês? Não, não, não. Não, não, não. Nunca partiram com nenhum tipo de expectativas a esse nível quando formaram os Dona Maria? De números de vendas? Sim. Tínhamos alguns números, não vamos dizer, mas que era o mínimo que nós gostávamos de ter. Daí para cima, tudo era possível. Nós não formámos a banda como Dona Maria. Tivemos primeiro uma banda, e temos ainda uma banda de versões, chamada X-Alfame. E o Miguel já tinha uma concepção formada de um projeto que queria fazer. E encontrou-me a mim e ao Ricardo, que estávamos nessa, ok, bora lá, e fez-se Dona Maria. Sempre tão triste, serpente, ó dos mentes, sem fogo nem ganhão. Não, não. Mais um, que diz adeus, mais um, também orai-terá o seu. Não é Deus, mas ilusão, perdão pra duvidão. Começaram agora a vossa promoção internacional, como é que tem corrido? Tem corrido muito bem. Os nossos dias que estão a ser vendidos fora do país, primeiramente na Alemanha, em França, Espanha, Inglaterra. São vários, a Itália, a Grécia, o Sul, os Estados Unidos, o Japão, o Japão, o Japão, o Japão, o Japão. Já tiveram a oportunidade de tocar lá fora? Não. Várias hipóteses neste momento, mas ainda não fomos. Ainda não foi desta. Para quando é que será? Para quando. Agora não podemos ainda dar datas, mas as coisas estão a compor-se. Que estarás no Japão, mas o mundo é bonito, é Deus. Se o mundo é Deus, o mundo é Deus. Eu tento perguntar, quem é que é a Dona Maria? Somos os três. Somos os três, a Dona Maria. A Dona Maria, alguma figura, além de vocês, representa, o que é que ela representa? Representa a união, a nossa união. Soma. Somos os três. É a Dona. A Dona Maria, alguma figura, além de vocês, representa, o que é que ela representa? A Dona Maria, alguma figura, além de vocês, representa, o que é que ela representa? A Dona Maria, alguma figura, além de vocês, representa, o que é que ela representa? A Dona Maria, alguma figura, além de vocês, representa, o que é que ela representa? Não. A Dona Maria, alguma figura, além de vocês, representa, o que é que ela representa? É a mão da bonita É a mão da bonita É a mão da bonita É a mão da bonita